Olá, meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Pegando meio que pela onda dos últimos dois vídeos que eu falei sobre cor, eu vou falar hoje sobre iluminação, mas não tão a fundo, porque a iluminação faz parte da história da cenografia e principalmente do desenvolvimento dela. Mas aqui a luz ela se faz sentido como significação também dentro do teatro e do cinema. Então eu vou abordar um pouquinho para a gente conseguir desenvolver outros vídeos de análise para poder trabalhar com o intuito de trabalhar a iluminação. Então vamos começar de uma tacada só? Bem, meu nome é Marcos e sou a Lenda Ribalta. Espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes disso já se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilham ele. E recomendo para você assistir esse vídeo, dar uma olhada nos últimos três vídeos do canal, que é o sobre suspíria, o sobre a teoria da psicologia das cores e uma pequena análise sobre as cores dentro do cinema e filmes que são importantes, essa relação entre cor e significação, né, e enredo de história. A cor ela veio a ter um significado e ser trabalhada no cinema muito depois, né, quando começou a se usar cor nas filmagens, né, passamos a ter a filmagem em cores. Até esse momento, o que nós tínhamos era só luz, sombra e todos os filmes meio que andavam, eram fundamentados em cima desses dois conceitos, entre luz, sombra e o que ele pode ter significado dentro dos filmes. O principal motivo dentro desse conceito de luz e sombra, muito mais do que a iluminação que eu estou falando, porque a iluminação por si pode ser só a iluminação, como desse vídeo aqui que a gente está vendo, ela tem uma iluminação. Pode ser boa? Pode. Pode ser ruim? Pode ser ruim também. Depende do ponto de vista. Não de vocês, porque meu aqui eu estou sem óculos, não estou enxergando nada, então só tem uma luz gigantesca na minha cara. O ponto de vista daqui não está muito boa em relação à luz, não. Mas no cinema, o ponto de vista de iluminação parte muito mais quando eu começo a trabalhar o conceito de luz e sombra. E o conceito de luz e sombra, ele parte de uma significação tanto para ser trabalhado dentro do teatro ou do cinema, como ponto de partida para contar uma história inteira, ou sendo a premissa, ou até mesmo partes de cenas, né, cenários, ou alguns conceitos, contextos específicos, ou até mesmo alguns personagens em específicos. Como, por exemplo, eu posso ter o conceito de luz, sombra, ou escuridão, e maldade, ou algo mais macabro dentro da história dos desenhos, filmes, ou qualquer coisa que for lançado em mídia das séries da Família Adams, onde tem um núcleo da história onde não existe cor, né, mas a concepção é validada de acordo com como as sombras são trabalhadas dentro do projeto, como também aquela série Os Monstros, que é mais antiga do que a Família Adams, que tem uma premissa, inclusive os personagens são parecidos. Mas esse conceito de luz e sombra e significação não partiu do cinema e não partiu do teatro. Bem, pode até ser partido do teatro há muitos anos atrás, assim, anos antes de Cristo, quando a gente trabalhava as peças sendo apresentadas em determinados períodos do dia por conta da sua significação, ou seja, uma peça mais alegre ser feita durante o dia, quando ainda não estavam no ambiente interno, né, que na aula... Uma, duas, três, três aulas atrás eu falei sobre o teatro indo finalmente para o ambiente interno. Isso muda o conceito de iluminação, né? Mas antes, quando no século... até o século V, mais ou menos, era feita a luz do dia. Na Grécia antiga, né, sempre era feita a luz do dia, mas ainda assim tinha-se a preocupação de uma peça mais dramática ser representada no horário mais... junto com o crepúsculo, mais para o final do anoitecer, né, onde eu tenho uma iluminação natural mais dramática e consegue trazer um peso diferente para a minha história. E ao decorrer dos anos, esse conceito da dramaticidade pode... sempre foi entendida como sendo uma iluminação diferente, mas ela foi estudada aí com mais o intuito de tentar entender como que esses mecanismos funcionam, só foi retratado lá no século XVI, né, com o Leonid Somi em 1962, quando ele lançou o livro mais ou menos, mas ele começa a estudar uns anos antes os efeitos de iluminação mais dramática ou você tendo um contraste entre a plateia e a peça de iluminação, né, onde você consegue trabalhar uma peça com uma dramaticidade diferente, isso em um ambiente controlado, né, no caso quando o teatro passa por um ambiente interno, mas o significado mesmo carregado de escuridão, sobrenatural, obscuridade das sombras e a representação do que é colorido, do que é claro, vem muito antes disso, já parte de um movimento religioso, onde a gente já discute que o escuro é o mal, a escuridão vai tomar a humanidade, como a própria religião cristã ou tantas outras religiões onde a gente trata essa obscuridade que é levada para o mundo dos cinemas e dos teatros, das mídias visuais normalmente até hoje, são discussões muito mais antigas do que a gente pode imaginar às vezes, carregada de significado, né, até mais do que as próprias cores, que vem numa vontade de tentar dar significado a algumas cores que a gente está usando, mas muito mais do que as cores, a ausência delas, né, sempre foi muito mais levada em conta e estudada dentro do cinema e fez muito mais sentido, principalmente em um cinema onde não trabalhava com cores, como eu disse aqui. Então, para o cinema eu tenho filmes até o início da década, isso no cinema até o final da década de 40, ou de 30, quando os filmes passam a ser filmados coloridos, e ainda assim, naquela época muitos filmes eram filmados no Preto Banco, que era mais barato, né, então eu tenho as produções de terror que são sempre muito parecidas, inclusive eu quero ainda fazer um vídeo relacionando alguns filmes, principalmente os da Universal, geralmente quando os filmes são dos mesmos, tipo, os monstros da Universal, por exemplo, você vai assistir, às vezes você consegue até ver uma semelhança entre uns filmes e outros, porque são usados os mesmos cenários, mas aí eu tenho a relação do preto, do branco, a sombra como um fator muito importante. E antes do cinema ser isso, o cinema mudo já tratava isso daí de uma forma diferente, porque por mais que o filme fosse preto e branco, a gente conseguia ver uma diferença ou outra quando o filme era gravado durante o dia ou durante a noite. Então, por exemplo, no Nosferatu, grande parte do filme, a grande parte mesmo é gravado durante o dia, mas a história se passa toda durante a noite. Então, durante o dia eu tenho a marcação de luz e sombra muito mais forte do que durante a noite, onde eu não consigo, não tenho uma câmera em 1932 que conseguisse captar no escuro uma iluminação muito boa. Então, a gravação era feita durante o dia, e pela filmagem ser preto e branco, no caso já não é um preto e branco, chega a ser quase um tom meio azulado toda a filmagem, eu consigo ter essa discrepância e a marcação com iluminações muito duras durante toda a filmagem. Você entende que a história está se passando à noite, porque o personagem que só sai à noite, que é o Nosferatu no caso, está ali aparecendo em cena, mas você consegue perceber que a cena está sendo gravada claramente à luz do dia, né? E os contrastes entre luz e sombra, nesse caso, faz muita diferença em um filme preto e branco, porque se o filme fosse feito colorido, gravado da mesma forma, a gente veria o amarelo do sol e a sombra da sombra, né? E durante a noite eu vejo o branco da luz da lua e o preto, que é a sombra. Então, a gente trabalhar luz e sombra, nesses contextos, são muito mais carregados de significado e emoção do que a gente pode imaginar e de uma interpretação muito mais simples do que a própria do uso de cores dentro do cinema, né? E no teatro, o uso de cores, de cores, né? De luz e sombra, passa a ser trabalhado um pouco mais de efetividade quando o teatro vai para a área interna, né? Como nas duas aulas atrás, e entre ela ir para a área interna e ela começar a ser usada efetivamente como uma ferramenta para você contar a história, demorou uns anos até a evolução da luz para a iluminação a gás, né? Que demorou um certo tempo. onde eu já conseguia ter um controle muito maior dentro, sobre a iluminação, né? Que são quando surgem os dimmers. Quando eu tenho uma iluminação a gás, elas são iluminações via tubulação e eu tenho uma central de controle onde leva o gás para todos os pontos e eu consigo fazer com que a iluminação seja mais forte ou mais fraca através dos dimmers. que são controles. Eu não sei se alguém já viu isso daí, mas houve uma época no Brasil que foi moda você ter isso daí em casa, principalmente nos quartos das crianças, né? Onde eu tinha... Eu não tenho só um interruptor de liga e desliga. Eu tenho interruptor de liga e desliga. E um dimmer onde regula se a luz vai estar mais forte ou mais fraca. Isso daí foi criado quando se criaram a iluminação a gás entubada na distribuição, né? E passou a ser tratado de uma outra forma lá em 1889, 1880, na década, quando chegou a iluminação elétrica, né? Que com esse controle de iluminação eu consigo dar ao palco a dramaticidade necessária para poder contar qualquer outro tipo de história. Então com esse contexto de explicação e introdução mesmo da iluminação e luz e sombra dentro do cinema, a gente já consegue começar a tratar nos próximos vídeos uma leitura um pouco mais simplificada, onde eu não vou precisar ficar voltando e explicando isso daí sempre quando eu falar sobre o assunto. A mesma coisa com o vídeo de cores e psicologia das cores, que foi duas aulas atrás. Então aqui a gente termina esse combo de explicação, tá? Isso é um par... esses três vídeos, quatro, que o próximo ainda vai ser sobre o assunto, são parênteses que eu tô tentando fazer dentro da história da cenografia, né? Porque são pontos importantes que foram desenvolvidos durante muito tempo e que são importantes, muito importantes, para como as coisas são vistas hoje dentro do cinema, do teatro e de qualquer outro tipo de mídias visuais. Não daria para eu ficar falando picotado desses dois assuntos e toda vez que eu for falar dele tem que ficar voltando e explicando. Eu acho que copilar isso daí em um vídeo e poder seguir com a história da cenografia de uma forma mais concisa vai ser mais importante do que eu diluir isso daí do entorno dos vídeos. Eu acho que fica muito mais interessante também eu saber disso daí agora e a gente conseguir nos outros vídeos sem ficar com a preocupação de será que eu tô me fazendo entender. Espero que vocês tenham gostado da explicação, espero ter sido bem didático. Se vocês entenderam ou não entenderam, coloquem aqui as suas dúvidas na caixa de comentários. E curtam o vídeo, eu vou frisar isso daí, curtam, comentem, compartilhem. Muita gente que vê os vídeos não segue o canal e isso daí faz muita diferença para mim. Eu faço, eu tenho esse canal muito com intuito porque eu sempre quis dar aula de história da arte e cenografia. Então, isso aqui é um meio que eu encontrei de poder fazer isso daí e eu não ganho nada. Todo investimento parte de mim e são muitos, muitos, muitos anos de estudo para eu conseguir chegar nessa etapa de conseguir passar essas informações para vocês. Então, por isso, curtam o canal, compartilhem se vocês acham que o conteúdo foi interessante e sigam ele, né? Assinem, se inscrevam no canal, que isso também é muito importante para que outras pessoas entendam, a ferramenta do YouTube entenda que esses vídeos têm relevância e passe para outras pessoas que veem vídeos relacionados a esse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!